A decepção vem do nada Mesmo que eu ache que devemos perceber Todo mundo é ruim Todo mundo é ruim Todo mundo é Deve ter algo nos cereais Fazendo tudo dificulta Só quero sair daqui Fechar o olho e sumir E sumir Eu só quero ser o que lhe faz rir Fazendo piada sem ter responsabilidade Acorda, acorda dentro do meu sonho Sabe no que acredito E é por isso A decepção vem do nada Mesmo que eu ache que devemos perceber Todo mundo é ruim 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 Todo mundo é ruim